Música A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não. Olha os árboles! Olha os árboles! Todo esse árbol é maravilhoso, divino, precioso, mas o que o que mais quer é a raiz. É o mais forte. Sim. A raiz. Vou trazer aqui a minha mulher. O que é isso? Sim, está lindo, estou vendo Muito, muito Não, até que ela pegou porque não queria passar para lá ou para cá Sim Sim, sim, que lindo Todos os meus irmãos A gente himta comigo A gente tem que ir em casa O que é a experiência no meu filho A gente tem que ir ao outro lado A gente tem que ir ao outro lado O outro lado Então, vamos a falar Eu vou fazer isso Você vai ficarきando Onde algo tem mais? Obrigado. 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 Muito bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative as notificações. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Uy, que espinotas, parce. Nomás de verlas me dio aquí dolor de esto. Mira esas espinotas. Que espinotas. Maravilloso. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí